Uma ferramenta virtual para a comunicação de acidentes ambientais, como vazamento de óleo, rompimento de barragens ou explosões. É o Sistema Nacional de Emergências Ambientais, o CIEMA, lançado nesta terça-feira pelo Ibama. Além de avisar o Instituto sobre as ocorrências, o sistema também vai possibilitar a visualização de mapas interativos e estatísticas dos acidentes ambientais desde 2006. As empresas que têm licença do Ibama para operar e que se envolvam em acidentes têm o dever de comunicar as ocorrências no sistema. E o cidadão pode usar o CIEMA para fazer consultas. O cidadão comum poderá nos reportar qualquer acidente que, por um acaso, ele tenha presenciado. Acidentes ambientais, como vazamento de óleo em uma plataforma de petróleo ou tombamento de um caminhão transportando líquidos inflamáveis, antes eram comunicados com um formulário que era preenchido e enviado por fax ou e-mail. Agora, com o sistema, a comunicação é feita em tempo real. O CIEMA estará disponível 24 horas, durante sete dias da semana, no site do Ibama. Então, a informação do usuário para nós, ela poderá ser feita a qualquer momento que será direcionada para quem de direito. Além de informar os acidentes, o usuário pode acompanhar as medidas tomadas pelo Ibama para o tratamento da ocorrência. Além disso, relatórios sobre os acidentes ambientais ocorridos desde 2006 também estão disponíveis no sistema. E, segundo o Ibama, vão ajudar na formulação de medidas preventivas. O endereço do sistema é esse que aparece aí na tela, o ciscom.ibama.gov.br barra CIEMA.